Fala aí pessoal, eu queria dar uma dica aqui hoje né, na verdade é assim, eu uso um chip da Oi, só que o chip tá todo ruim já né, e eu já tô de saco cheio da Oi também, que é uma porcaria, internet é ruim, o sinal cai toda hora, tem lugar que você tá aí, a pessoa te liga da caixa postal e eu comprei um chip da Claro aqui, e por quê? Eu poderia ir na Oi, chegar lá, pedir um chip virgem e passar esse número pro chip virgem e ter um novo chip, porque eu queria um chip novo, 4G e tal, e só que com essa pandemia aí tá difícil, antes já era difícil, já é uma palhaçada pra você conseguir aí um chip virgem aí pra passar o seu número. Eu pensei, eu vou mudar de operadora, compra um chip novo de outra operadora, comprei um da, comprei um da Claro, porque eu ia comprar o da Vivo, mas Vivo é coisa de rico né? Não, nada a ver irmão. Até no site lá pra você fazer a portabilidade, você tem que assinar um um plano aí de cinquenta reais por mês, e isso não é legal, pelo que eu tava vendo, esse é o propósito deles, fazer você assinar um plano mensal. Eu não quero assinar nada, eu quero o meu pré-pago, ponho crédito quando eu quiser, deixo ele aí que nem pai de santo, só recebendo aí. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E é o que me interessa. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ativar esse chip, vou colocar no aparelho, vou ativar ele com o CPF e vou entrar no site da Claro e tentar passar um número desse pra esse, tá bom? Acredito que dê certo, pode ser que esse, que tenha vídeos iguais aí, eu não sei se isso já é velho, se muita gente já faz isso, mas pra quem não conhece aí, assim como eu não tenho muito conhecimento com chip de operadora, pode ser útil aí pra alguém aí, certo? Então eu vou ativar, vou ligar lá, vou ativar, vou seguir as instruções que tem aqui, e depois eu falo aí pra vocês se deu certo continuar com o meu número. A vantagem pra mim, no caso, seria de trocar o chip que tá velho, por um chip novo e 4G de preferência. Ok? Então, esse é o foco do vídeo. Agora já foi solicitado a portabilidade aí, né, esse vídeo serve tanto pra quem quer trocar o chip aí, mas tá com dor de cabeça de conseguir o chip da mesma operadora, o chip virgem, né, pra fazer o cadastro novamente do mesmo número, ainda mais nessa questão de epidemia, de pandemia aí, então, essa foi a solução que eu encontrei. E agora vamos aguardar a confirmação e ver se deu tudo certo, ok? Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Só pra mostrar aí a questão da portabilidade, de como é fácil realizar a mesma, é uma opção aí pra você que não consegue também o chip virgem da sua própria operadora, né, você pode tá trocando aí de operadora, você pode trocar e eu acho que depois você pode fazer a portabilidade voltando pra outra operadora de novo que você usava, entendeu? Tem a opção lá no site lá, que eles te viam um chip, mas você tem que assinar algum tipo de plano deles lá, meio que diferenciado aí, que sai um pouquinho mais caro por mês, ok? Bom, eu ainda não recebi a confirmação ainda, né, mas eu recebi aqui, ó, olha que engraçado, recebi a mensagem aqui da Oi. Uma não, agora mais uma. Olha que engraçado, não vai embora, ganha 2 gigas por 6 meses, basta cancelar até amanhã a sua portabilidade junto a outra operadora, hein, até amanhã. Engraçado, né? Enquanto você é cliente, os caras não te dão valor, aí depois que você quer ir mudar pra outra operadora, os caras recebeu na hora lá, que eu já tentei a portabilidade, e já solicitei já, e tô aguardando e não vou voltar. Eles podem me dar o que eles quiserem, porque é uma porcaria o sinal, cai toda hora o sinal do chip, né? E eu acho que esse vídeo aqui serve pra você fazer o seguinte também, né? Como você, acredito que você esteja com dificuldade de encontrar um chip virgem, ou alguma loja da sua operadora aberta, né? Você pode fazer o que? Você vai lá e compra um chip de 10 reais, que é mais ou menos o que você vai pagar no virgem, Fora o transtorno, a condução, a gasolina, isso se não pagar mais caro no chip virgem, tipo, uns 20 reais. E aí você passa aí, compra o chip aí de qualquer operadora, faz a portabilidade que eu tô fazendo agora, e depois você volta pra sua operadora, entendeu? Depois que fizer a portabilidade, você volta aí pra sua operadora fazendo outra portabilidade. E aí você vai continuar aí com a sua operadora favorita aí, tá bom? Então é isso aí, eu só queria mostrar essa mensagem aqui, que os caras vão começar a mandar mensagem pra mim ficar com eles. Então é isso aí, um abraço. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri